Música Desesperadamente Ele não quase nem sai do lugar Desesperadamente Desemlando Música Eu também quero Pode cagar Poxa Está falando isso E embaixo da cama do Ricardo Eu quero um gole, Jéssica. Aqui, olha pra mim ali, olha pra mim. Aonde que deve? Como que sabe? Que show isso aí. Eu quero. Vem cá, Vélia. A Bibi tem a mãe, viu? A Bibi é craque. Eu também quero ter com o Bibi. Deixa eu pedalar uma vez. Que mais que aí? Dá pra te pedalar aí? Eu? Ai, que super diver! Vai embora! Vai lá! Calma, animal. Pedala pra frente e pedala pra trás. Peda pra trás? Vai te cagar. Pra trás? Isso. Pedala pra frente e pra trás. Eu vou ficar só na manha. Duda! Duda! Rápido, Duda! A Laura criou o motor. Só dá um chute aqui no meio. Esse celular vai cair. Esse celular vai cair. Não tá muito virado pra lá? Que triste! Vamos fazer a volta ali, olha. A Bibi era... A Bibi era... Oh, Maitê! Segura! Tá muito inclinada do lado, olha. É que tem mais peso pra um rabo, certo? A Bibi é um rabo pra um rabo. Mas queria que eu fizesse aquela... Aquela coisa de observação que tem um barro virado em cima. Na ponte que eu fiz na manhã. E eu cheiro aqui. O rabo pode posso pra mim. E a carta... ...a coloca. Boa! Olha lá o quadro. lá está nola que você está nole? Olha o cabelo! Olha! cleared! Muito bom! Ó esse aqui é com... não tem como não. Que rupeeavant! Tem como... Deixa assim ó儿. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver os dedos aqui, não sei o que é isso. Pobre do GP! Mete bala! Ô mãe! Vai ser atropelada! Taca le pau, vago velho! Segura aí, cabelo! Marquei sua louça! Bora o drift agora! Olha! O peso aqui! Olha! O peso aqui! Opa! Opa! Não! Não tinha mais tempo aqui! Ele veio de lá com a frente do truque. Falando em uma obedeção. Só assim, ó! Muito peso, né? Meu Deus! Olha a frente assim, ó! Fui um poçozinho, né? Tá vendo? Ele acelerou e deu naquela peiazinha. E aí, tá dentro da árvore. Ele acelerou e não foi. Ele levantou. Viu? 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 A CIDADE NO BRASIL Vai devagarinho, que eu tô cagada! Vai devagarinho, que eu tô cagada! Vai devagarinho, que eu tô cagada! Só que eu vou devagarinho! Tá virado, filha? Ah, então eu tava o tempo todo me filmando e a gente tava filmando! Será que passa aqui, é isso? Passa, Vivi, passou! E aí Cuida, porra! Isso aqui que me desce! Claro que o caminho era esse! Ahn? Nem sei! Acho que não! Ai ai ai! Não sei! É mais pra cá, eu acho, tem outra coisa ali! Não sei! Gato! O que que ele veio naquela hora? Não chegou por lá, eu acho! Não vai pra ali! Acho que ali, ó! Ali tem mais um cachorrão! Ah, não dá pra ele! Ali é o lombão! Pô! É bom! Ah! 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 Eu também não sei recupar aqui, mas deu muito medo. É, né? Muito cagante. Oi para o Chico. Tem muita força aqui. É. É muito divertido. É muito divertido. Tchau, tchau.